Olá, Maromeiros Refinados! E se você estava sem nenhum, mas estava afim de experimentar os suplementos da Magnum, a marca canadense que está vindo para cá, 30% de desconto até o dia 25 de novembro e frete para qualquer tamanho de pedido. Chegando na sua casa aqui no Brasil a R$ 9,99 e ainda ganha um produto de brinde. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e assista ao vídeo promocional aqui para você conhecer quem são esses caras. Muito obrigado, fiquem com a gente e foi esse aqui um jabá de urgência, porque a promoção é só até o dia 25. 14 anos atrás, com um princípio em mente, integridade em tudo que nós fazemos. Eu estou muito orgulhoso e honrado para oferecer o nosso produto para o Brasil, eu acho que você vai gostar do produto. Nós usamos farmacêutico-grade ingredientes em todos os Magnum produtos, e você vai ver a diferença. Todos os produtos com amazing garantias e nós sabemos que você vai ser impressionado. Na farmacêutico-grade, nós temos formulas que oferecem o melhor resultado que você pode conseguir, se você for fat loss, muscle gain, test boosting, strength, recovery, health, nós oferecemos isso e você vai conseguir. Esse ano, senti-se next-to-me, brand-of-the-year trophy de nosso grande chain aqui na canada, Popeye Supplements. E você pode ver que nós temos alguns amigos aqui também. Nós só queria mostrar que nós somos um brand-of-não, e eu sei que nós somos bem-vindos para o Brasil, mas eu sei que você vai gostar de nós. Nós estamos esperando ouvir de volta de você e os resultados que você achou usando o nosso produto. Eu também quero dar um shout-out ao Jorge, obrigado por todos os introduções e o que um grande parceria é. Obrigado muito. Obrigado a todos os brasileiros, e eu espero ouvir de vocês como você gostou do Magnum Light.